Eu sei que eu tô estranha, já uns dias sem falar Pego o carro no silêncio, só pra não me complicar Ninguém fez nada de errado, não, sendo bom fica pior Um discurso entalado, você merece melhor Não me entenda mal, não, tenta não levar isso pra uma pessoa E pode ser clichê, mas tudo que eu queria era te querer O que eu até te amo, mas eu me amo mais Eu até te amo, mas eu me amo mais Eu me amo mais Eu tô com a tal camisa que eu li minha preferida Aproveita e já avisa, eu não vou devolver Tá na casa da minha amiga, sabe que ela é de listra Daquela banda antiga que eu te mostrei E eu não vou te machucar, não tem outro na minha mira Mas se solta essa menina, você tem que entender O momento da minha vida seria bem egoísta Eu te prendo na pista mesmo sem querer E o foda é que eu te amo Mas eu me amo mais Eu até te amo Mas eu me amo mais Eu me amo mais Eu até te amo Mas eu me amo mais Eu me amo mais É o que eu me amo mais Desculpa, é o que eu me amo mais Eu até te amo Mas não me amo mais Mas não me amo mais Mas não me amo mais